a que ponto o biomesquita chegou né galera de ter que comentar o negocinho ali dos insetos mas olha, vocês me marcaram nesse vídeo perguntando se isso aqui na velocidade 5 da dança do crel é uma abelha e isso aqui é uma mosca e se é possível que abelhas e moscas cruzem então, já vou deixar adiantado pra vocês que isso aqui não é o cruzamento de uma abelha e de uma mosca na verdade, são duas moscas e elas são da mesma espécie mesmo sendo bem diferentes e eu vou explicar porquê então, na natureza existe uma coisa chamada dimorfismo sexual isso quer dizer o que? que dois indivíduos da mesma espécie sendo um macho e uma fêmea tem características físicas diferentes que fazem eles ter a aparência diferente e o maior exemplo que a gente conhece de dimorfismo sexual está presente nos pavões olha aqui ó o macho com essas penas todas coloridas imensas aqui e a fêmea ali bem básica, bem soft tranquilona, completamente diferente uma pessoa que não conhece bate o olho e fala pô, esses caras não são da mesma espécie a mesma coisa que rolou aqui galera ó o macho com uma coloração bem diferente do que a fêmea porém, são da mesma espécie e vão gerar filhotes machos e fêmeas que quando chegarem na época de reprodução provavelmente também serão completamente diferentes uns dos outros ou seja, desse namoro aqui só vai sair mosquinha a fêmea ali bem básica